Olá aluno do Se Liga na Educação, seja bem-vindo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora do ensino fundamental e hoje a nossa aula do quinto ano vai ser sobre vlog. Usar o formato de vídeo com frequência para divulgar o dia a dia de alguém, os gostos, as opiniões, as experiências, novidades e até mesmo promoções é uma forma de vlog. E a palavra vlog, você já parou para pensar, para analisar o que ela quer dizer? Veja só, a palavra vlog é uma união de duas palavras diferentes. A letra V se refere à palavra vídeo e o restante da palavra se refere à palavra blog. Antigamente, na época que a professora era criança, a internet não era popular como é hoje. Vocês, às vezes, têm a impressão que isso sempre existiu, sempre foi assim, mas não é bem assim não. Quando a internet começou a se popularizar, ou seja, mais pessoas começaram a ter acesso à internet, ficou popular também um tipo de publicação que se chamava blog. O blog, ele era um site onde as pessoas colocavam textos que podiam ser um diário pessoal, podiam ser histórias de viagens, atualizações sobre um determinado assunto que aquela pessoa se interessava e deixava aberto para que outras pessoas que se interessassem pudessem ler também. Nessa época, os dados eram difíceis de serem subidos para a internet, a gente dizia que era pesado. Então, usava-se muito mesmo em forma de texto. O blog era uma escrita, era um texto. Os diários eram muito comuns, com a diferença que diário antigamente era uma coisa pessoal, fazia só para mim. E os diários de blog eram abertos para que as pessoas pudessem ler. E as pessoas começavam a ler e tinham a opção de seguir aquele blogueiro, aquela blogueira que estava publicando ali. Hoje, a gente ainda chama muita gente, muito influencer de blogueiro, porque vem da palavra blog, vem de algo mais antigo assim. Acontece que a tecnologia também mudou, a tecnologia também avançou e outras coisas começaram a ficar mais populares. Quando a professora era criança, para você ter um vídeo, você tinha que ter uma filmadora e essa filmadora tinha que ter fita lá dentro. As fitas custavam caro, a gente não fazia vídeo de qualquer coisa. Nós comprávamos uma fita para fazer um aniversário, para filmar um casamento, mas não para ficar filmando coisinhas do dia a dia. Com o passar do tempo, o armazenamento de dados ficou mais fácil, a tecnologia ficou mais acessível e hoje muitas pessoas têm, a gente diz que ficou popular por isso, se tornou mais acessível. Muitas pessoas têm a possibilidade de gravar vídeos, de tirar fotografias e de publicar isso instantaneamente. Então, os blogs que já faziam sucesso, que já tinham muitos seguidores, começaram a adicionar vídeos e até a fazer todo o texto em forma de vídeo. Por isso, a gente tem o vlog, que é o vídeo blog. Antes dos vídeos se popularizarem, os vlogs eram chamados podcasts. Um termo usado para se referir a postagens de áudio e vídeo. Hoje, os dois possuem sua própria nomenclatura. O vlog é postado por outros meios de comunicação, como o YouTube e, mais recentemente, o IGTV no Instagram. Então, hoje, a gente não chama vídeo de podcast, a gente chama de podcast aquilo que a gente ouve, aqueles áudios onde a gente pode ter entrevistas, conversas e tudo mais. E a gente chama de vlog, esse que a gente encontra no YouTube e no IGTV. Com certeza você conhece o Lucas Neto, você conhece o Educoff, o John Vlogs, a Niggle, os Niggles da Niggle House, a Camila Loures, são todos vlogueiros ou vloggers, pessoas ou youtubers, como eles mesmo se chamam, que estão nas redes sociais, que estão nas plataformas de streaming, mostrando o seu dia a dia, mostrando assuntos que eles acham interessantes e cheios de seguidores, cheios de inscritos em seus canais, que querem ver as atualizações, que querem ver o cotidiano deles, que querem conhecer mais sobre aqueles assuntos que eles expõem. As pessoas que fazem vlogs são chamadas de vloggers ou vlogueiros. Com o crescimento das redes sociais, eles aproveitam outros recursos também, como a transmissão ao vivo. A gente falando assim, transmissão ao vivo, parece estranho. Geralmente, a gente chama isso de live, não é mesmo? Agora, na pandemia, surgiram muitas lives de artistas que fazem shows, já que a gente não pode ir ao show, não pode ter aglomeração. Nós temos shows na nossa casa, através das lives. Aqui no Se Liga na Educação, nós temos o Tira a Dúvida, que é ao vivo. E as pessoas também fazem as transmissões ao vivo, as lives no Instagram e no YouTube, para tirar dúvida, para conversar com a sua audiência, para trocar uma ideia, para poder ter uma interação mais próxima com as pessoas. O vlogueiro se caracteriza pela presença de vídeos feitos em primeira pessoa. E a razão do seu sucesso é o fato do vlogger falar diretamente com o seu público, de forma bem direta, o que gera uma identificação entre a pessoa e o público. Então, olha só, primeira pessoa. A gente sempre está falando nessas pessoas, quando a gente estuda os verbos, os pronomes, quando a gente fala do narrador, o narrador está em primeira pessoa, está em terceira pessoa. A primeira pessoa sou eu, né? Então, o vlog, ele é feito em primeira pessoa. Geralmente, oi, tudo bom, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui o lugar que eu estou. Olha aqui, pessoal, a viagem. Olha aqui o carro novo que eu comprei. Olha aqui. Oi, meninas, tudo bom? Vou mostrar a minha maquiagem hoje para vocês. A gente até chama essas meninas, né? Da maquiagem de blogueirinhas e tal. Mas o que elas estão fazendo, na verdade, é vlog e não vlog. Porque elas estão mostrando em vídeo. Além disso, os vídeos podem trazer efeitos visuais, que ajudam na experiência do usuário, tendo também maior capacidade para se tornarem virais. Sendo uma das razões pelos quais tantos vloggers, existem tantos vloggers famosos. Então, veja só. Lá no seu vídeo, além daquela conversa direta com o público que você tem, você também pode colocar alguns efeitos. Então, quando a pessoa erra, tropeça na fala, coloca um efeito sonoro. Ou a imagem fica preta e branca. Ou se fala alguma coisa triste, esse é um recurso muito usado pelos vlogs. Quando fala alguma coisa triste, aparece uma vidraça toda cheia de gotinhas e uma musiquinha triste. Então, as pessoas fazem efeitos com esses vídeos, efeitos visuais, efeitos sonoros, para tornar os vídeos mais interessantes, mais chamativos. E o que está dizendo aqui que, às vezes, tornam os vídeos virais? A gente fala hoje da transmissão do coronavírus, né? Que é uma coisa que uma pessoa passa para outra e a outra passa para outra, e quando a gente vê, aquilo já se espalhou de uma forma descontrolada. A gente chama de viral na internet o que se comporta como vírus mesmo. Uma pessoa viu, achou graça, passou para outra, a outra passa para mais três. E quando a gente vê, tem muita gente assistindo, muito mais gente do que pessoas que conheçam realmente aquela pessoa que gravou o vídeo. Então, os vídeos podem se tornar virais e virar até memes, né? Que são aqueles recortes de vídeos que acabam fazendo as pessoas rirem bastante. Qualquer pessoa pode criar um vlog, desde que possua uma webcam, microfone e uma boa conexão com a internet. Claro, quanto melhor o equipamento, melhor a qualidade da imagem e som. Contudo, é possível criar um excelente vídeo se o assunto for abordado de maneira interessante, mesmo que a qualidade não seja tão boa. Muitos vlogs, mas muitos mesmo, são criados a partir do celular, da câmera do celular, com o microfone de celular, só com a iluminação do dia mesmo, né? As pessoas, às vezes, até aprimoram isso depois, mas geralmente começam com equipamentos bem simples. O importante é que o seu assunto prenda a atenção daquela pessoa que vai te ver. Que você fale de um assunto que você domina, de um assunto que você realmente gosta. E aí você vai conseguir envolver as pessoas. No início do vlog, quando você começa a gravar um vlog, é importante que você diga qual o assunto que você vai tratar naquele vlog. Sabe por quê? Os primeiros 10 segundos do vídeo são os 10 segundos que determinam se a pessoa vai assistir o vídeo todo ou não. Às vezes, a pessoa clica, não acha graça e sai antes de terminar. Então, no comecinho do seu vídeo, você deve falar qual é o assunto. E também é importante você se apresentar. Por quê? Se o vlog é exposto na internet, milhares de pessoas podem assistir. E pessoas que ainda não te conhecem vão querer saber quem é essa pessoa que está falando sobre esse assunto que me interessa. Então, é preciso que você se apresente num vídeo. Em geral, nos vlogs, a linguagem é informal. É como se falássemos com nossos amigos. Quando nós assistimos a um vlog, nós temos a impressão que a pessoa está conversando diretamente com a gente. E como na maioria dos vlogs o assunto é cotidiano, o cotidiano da pessoa, a rotina de limpeza da pele, a rotina de viagem da pessoa, como é a rotina de estudos, por exemplo, ou a sua rotina de séries. As pessoas fazem muito vlog sobre séries da televisão. Então, a gente tem a impressão que a pessoa está próxima da gente, como um amigo falando ali com você. É como se você estivesse na casa da pessoa, vendo aquilo que ela faz, conversando com ela. Ela te mostra fragilidades. Ela te mostra dificuldades que ela tem. Ela te mostra coisas interessantes, o que ela ganhou, o que ela fez. Então, é uma linguagem bem informal, como se você estivesse conversando com um amigo seu. Uma coisa bem tranquila, sem muita preocupação com a correção do português, com uma fala muito elaborada. É importante sempre manter o respeito com as pessoas. Verificar se tudo que pretende dizer é verdadeiro. E escolher assuntos que sejam relevantes e interessantes para o público com quem você deseja se comunicar. Às vezes, a gente vê pessoas começando a fazer vlog, fazer o seu canal no YouTube, por exemplo. E a pessoa tem lá, o primeiro vídeo da pessoa é 50 fatos sobre mim. Mas quem é você? As pessoas não te conhecem ainda. Então, é importante que você escolha assuntos relevantes. Por exemplo, você é uma criança que está no quinto ano e você descobriu um jeito super fácil de aprender a tabuada. Ah, agora eu sei a multiplicação, eu não esqueço mais. Então, isso é um problema, é uma dificuldade que pode ser de várias outras crianças. Então, você divide com outras crianças esse assunto. Assim, elas vão te conhecer e depois que você já for um pouco mais conhecido, você pode fazer o seu vlog de 50 fatos sobre você, porque aí as pessoas já estarão interessadas. Então, é importante também você verificar se tudo que você vai dizer é verdadeiro. Às vezes, a gente tem impressões, a gente tem ideias que são opiniões nossas. E aí, a gente coloca lá, a maioria das pessoas não gosta dessa série. Opa, peraí, não fala isso não. Conta o que você acha da série. Conta o que uma pesquisa séria, que tenha uma procedência, que você sabe de onde veio. Conta o que essa pesquisa diz. Mas não inventa coisa não, porque senão o seu vlog não vai ficar legal. Usar uma linguagem informal não quer dizer que você não deva ter cuidado com o que você diz. Escolha bem as palavras, estude o assunto, faça um roteiro, seja claro ao falar sobre o assunto que você escolheu. Então, a linguagem é informal, é como se eu estivesse falando com um amigo, não precisa ser muito corretinho, mas a gente também não quer virar meme. A gente não quer ser ridicularizado, ver todo mundo rindo da gente. Então, quando a gente vai preparar o nosso vlog, é importante que a gente preste atenção nas palavras que nós vamos usar. É importante que a gente cuide do assunto, para que a gente não fale bobagem e não acabe acontecendo algo desagradável com a nossa imagem. Porque depois de estar na internet, pode se tornar viral, como nós dissemos alguns slides atrás. Antes de fazer suas atividades, você pode assistir a vários vlogs. Eles podem abordar diversos assuntos, como as séries que gostamos de assistir, o universo das revistas em quadrinhos, rotinas de beleza, compra, culinária, cosplay. Os vlogs podem falar de viagens, podem mostrar coleções que as pessoas têm. Habilidades das pessoas, algumas pessoas fazem vlogs mostrando que sabem desenhar muito bem, pintar muito bem, e mostrando os materiais que usam, as compras, os presentes que chegam relacionados aos materiais que eles usam. Existem vlogs de decoração, os de maquiagem, que são muito famosos desde o começo desse hábito de fazer vlogs e vlogs. Os vlogs geek, de cultura geek, também são muito populares. Os que falam sobre séries, os que mostram lettering, que é uma forma diferente de falar sobre caligrafia. Você pode fazer o seu vídeo apresentando, por exemplo, a sua rotina de estudos durante a pandemia, os livros que você gosta de ler, alguma coleção que você tenha. Então, a gente está numa época tão diferente, tão atípica. Você pode dividir com seus amigos, através do vlog, a sua rotina de estudos. Olha, como que eu estou fazendo para dar conta de fazer todas as atividades da minha apostila, como é que eu organizo o meu material, como é que eu organizo o meu cantinho de estudo. Isso tudo pode ser assunto para o seu vlog. Pense em um assunto que você considere interessante e liste tudo o que você tem para falar sobre ele. Escolha uma forma de cumprimentar as pessoas que assistirão ao seu vídeo e um modo de se apresentar. Então, você vai pensar naquele assunto que você quer falar e colocar tudo no papel. Não precisa escrever exatamente como você vai falar, mas coloque os itens para que você não se esqueça de dizer nada enquanto grava. Pense num jeito de se apresentar e de apresentar o assunto. e você também pode elaborar um cumprimento, que vai ser o jeito que você vai cumprimentar as pessoas sempre que for fazer um vlog. Assim, quando ouvirem aquilo, elas vão se lembrar de você. Escolha um bom local para gravar. Os lugares silenciosos e iluminados são os melhores. Você, às vezes, pode não ter uma iluminação, um equipamento para te iluminar, então você pode fazer em um lugar que tenha luz natural, por exemplo. Às vezes, as pessoas fazem vlogs em lugares movimentados. Quando vão mostrar, por exemplo, um evento de que estão participando. Mas não vai ser o caso durante a pandemia. Você também precisa preparar bem os seus equipamentos, mesmo que o seu equipamento seja só o seu celular. Como assim vou preparar meu equipamento? Você vai verificar se tem bateria, se tem espaço na memória, porque, às vezes, você está lá gravando, falando empolgado daquele assunto que você gosta e a bateria acaba e você fica falando sozinho. Ou o espaço de armazenamento acaba e o seu vídeo não é salvo e você tem que fazer tudo de novo. Então, verifique essas coisas. A iluminação, que às vezes pode ser natural, você vai ter que achar uma posição legal em relação ao sol ali, em relação à sua janela, para que fique bem iluminado. E se solte, fale do que você gosta, fale do que você sabe, daquilo que você sabe que interessa aos seus amigos. Não precisa ser uma coisa fabulosa, uma coisa de outro mundo. Os vlogs, geralmente, são de assuntos cotidianos mesmo. A atividade dessa semana propõe que você faça um vlog. Essas dicas vão ser úteis para que você consiga fazê-lo direitinho. Então, para a gente se lembrar, o vlog é um vlog em formato de vídeo, onde você vai expor o seu cotidiano, ou uma rotina que você tenha, ou um assunto que você saiba e goste e queira dividir com as pessoas. Eu espero que as dicas te ajudem a fazer a sua tarefa. Obrigada pela sua atenção. Um grande beijo e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto